Swing da sedução, um, um, três Quando você chega junto, pega o fogo de canção Me sinto dominando, uma criança rouba em suas mãos Pedro, esses tiros de lima que me prende a você Eu me entendo Não dá para segurar a força desse amor Eu levo aí dos braços, quero ver o calor Eu peço, não dá mais pra esconder Estou apresentada por você Minha boca deseja, meu braço e me desamou E o meu coração chamou, chamou E eu não me toque, não tem mais um outro amor Porque meu coração chamou, chamou Minha boca deseja, meu braço e me desamou E o meu coração chamou, chamou E eu não me toque, não tem mais um outro amor E o meu coração chamou, chamou Quando você chega junto, pega o fogo de canção Me sinto dominando, uma criança rouba em suas mãos Tento resistir, mas tem ninguém aqui me prende a você Eu me entendo Só não vou segurar a força desse amor Me leva aí dos braços, quero ver o calor Confesso, não temos que esconder Estou apresentada por você Minha boca deseja, meu braço e me desamou E o meu coração chamou, chamou E eu não me toque, não tem mais um outro amor Porque meu coração chamou, chamou Se eu nunca deseja, meu braço e me desamou E o meu coração chamou, chamou Se eu não me toque, não tem mais um outro amor Porque meu coração chamou, chamou Se eu nunca deseja, meu braço e me desamou E o meu coração chamou, chamou Se eu nunca deseja, meu braço e me desamou Se eu nunca deseja, meu braço e me desamou E o meu coração chamou, chamou Se eu nunca deseja, meu braço e me desamou Se eu nunca deseja, meu braço e me desamou Porque meu coração chamou, chamou Swing da sedução, mano, três Sousa, sacode, dança da cobra, cima! Sousa, sacode, dança da cobra, cima! Vamos nessa frente, vai! Eita, sucessão! Vem comigo, dança toda hora Essa é a dança, a dança que se joga Vem comigo, dança toda hora Essa é a dança, a dança que se joga Assim é coitado, pega e me segura Quando tu quer tomar, obra com a maracuta Assim é coitado, pega e me segura Quando tu quer tomar, obra com a maracuta Ela é sensual, ela é poderosa A rinda da turista, a dança da cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a pecada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a pecada dela Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua, coloca a língua Cala a licidinha Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua Faltou a cheadinha? Vamos com o sastasa card Simba, à fatalesa Vem comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Vem comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Essa é a doidado, pegue bem segura Não posso tocar com a robra, com a vara curta Essa é a doidado, pegue bem segura Não posso tocar com a robra, com a vara curta Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cora Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cora Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua, entira a língua Coloca a língua, dá uma licidinha Coloca a língua, entira a língua Coloca a língua Faltou a chiadinha? Eita, cobre a fila e garota Eita, cobre a fila e garota Então, segura a língua Eita, cobre a fila